Olá meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura em tecido, mas hoje eu vim mostrar aqui pra vocês a forma como que eu prego as sainhas das minhas bonequinhas nas bonecas, as sainhas de crochê. Às vezes, pessoal, fica um pouquinho de dúvida, eu já notei, por exemplo, esse canal aqui eu fiz basicamente pra estar colocando as pinturas, pra estar mostrando a vocês como que eu faço as minhas pinturas, mas eu também faço crochê. Só que lá na minha página está Jota Crochê, porque a ideia inicial era eu estar passando o meu crochê, o meu trabalho, e nisso inclui a pintura também. Então, muitas pessoas me pediam pra eu mostrar como que eu fazia a pintura. Então, esse canal aqui ficou basicamente pra eu estar fazendo esses vídeos pra estar mostrando pra vocês, porque às vezes eu acho que ficou um pouquinho assim de dúvida, fica um pouco confuso, né? Mas sempre que vocês verem nas redes sociais Jota Crochê, Jeane Borges, é a mesma pessoa, tá? Sou eu apresentando o meu trabalho, porque às vezes também está escrito Jeane Jota Crochê e está ali só um pano com a pintura, não tem o crochê. Então, realmente, às vezes, gera um pouco de dúvidas, tá? Mas às vezes eu posto a pintura porque ainda, às vezes, é pra algum cliente que pediu pra eu pintar, tá bom? Então, esse vídeo aqui é mais pra estar esclarecendo isso, pra não gerar dúvidas, ok? Mas eu vou estar aqui mostrando pra vocês como que eu prego as saias das minhas bonecas. Eu tenho aqui três bonecas que eu fiz, tá bom? É de saia curtinha, olha. Coloquei esse crochê bem basiquinho e eu tava aqui com muitas sobras de linha, né? Conforme a gente vai fazendo, vai sobrando e eu não gosto, pessoal, de ficar juntando. Tá um pouquinho amassado aqui porque tava dobrado. É, eu não gosto de ficar juntando. Então, olha, eu vou fazendo, conforme vai dando, olha, sainhas todas coloridas, tá vendo? Essa aqui tá bem rodadinha, olha, eu quis fazer esse modelo bem, olha, bem cheio, bem rodadinho, tá? Não tem muito porque já saiu bastante. Gente, é, olha, podem ver que ela tá toda colorida, olha. Eu fui juntando, tá? Todas as cores que eu vi que eu poderia estar juntando nesse trabalho, eu fui juntando sem problema algum. Sempre tem clientes que gostam de saias todas assim coloridas, tá bom? Tem gosto pra tudo, pessoal. Mas a ideia também aqui é mostrar que essa pintura é... Eu pinto o corpinho da boneca e a perninha dela fica solta. No meio não tem nada. É só a perninha. Então, o que que eu faço? Eu costuro a sainha na perninha, tá? Eu não deixo a saia assim toda aberta, que as pessoas normalmente fazem isso. Elas levantam pra ver o que que tá por baixo da saia. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eu costuro, tá? Aqui, olha, na perninha. Eu gosto de costurar, pessoal, a mão, tá? Eu não costuro na máquina e saias, olha. Então, eu costuro assim. Depois eu venho com um pouquinho de cola de tecido e alguns pontos eu coloco na sainha pra ela não levantar, tá bom? Então, em alguns pontos aqui no meio eu coloco um pouquinho de cola, tá? Mas na perninha, na cintura, nas laterais eu costuro e costuro a mão, tá, pessoal? Eu gosto de costurar a mão. Eu não gosto de costurar na máquina, tá bom? Então, esse vídeo foi um vídeo mais de esclarecimento, porque sempre tem algumas dúvidas e é dessa forma que eu trabalho, tá bom? Então, olha, aqui ficou essa bonequinha. Essa bonequinha eu já ensinei aqui no canal a pintar, só que eu reduzi o tamanho e coloquei a perninha na boneca, tá? Aí, olha, tenho essa azul. A mesma coisa, tá? Olha, costurei nas perninhas. Aqui eu coloco um pontinho de cola, bem pouquinho, não precisa ser muito, só pra ela não ficar levantando aqui na lateral, tá? E costuro na cintura da boneca. Aqui a mesma coisa, tá? Essa daqui, olha, pode ver que ela tá bem colorida mesmo. Eu tenho uma cliente que ela só gosta das bonecas mais assim, ó. Quanto mais a sainha tiver colorida mais ela gosta, tá bom? Então, tudo que você tiver de linha, você vai juntando tudo e vai fazendo uma sainha. Pode ver que eu não fiz assim. Às vezes eu faço uma carreirinha de uma cor, a carreirinha de outra cor, mas nesse caso, não dava porque era bem pouquinha tinta. É tinta não, bem pouquinha linha. Então, eu já vou emendando, entende? Eu já vou deixando tudo emendado, aí depois eu só venho fazendo outras, outros trabalhos, outras sainhas, tá? E esse aqui foi o trabalho que eu vim mostrar pra vocês, mas com a intenção de esclarecer, tá bom? E pra que fique melhor também, pessoal, o acabamento fica melhor quando você faz isso. Não deixa toda a saia solta aqui, tá? As pessoas, não. Cada um faz do seu jeito, do jeito que acha melhor. Mas pra que o seu trabalho fique com um acabamento melhor, procura fazer isso, costurar. Quando não tem... Ela não tem o corpo aqui, é vazado, só tem a parte de cima, né? O busto e as perninhas. Então, você procura costurar aqui, porque sempre tem quem vem pra só levantar a sainha pra ver o que tem por baixo. Então, você já elimina isso, costurando aqui na perninha e dando uns pontinhos de cola. Cola de pano, cola pra tecido, pra não ficar levantando, tá bom? Então, é só isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, na verdade, se inscreva no nosso canal pra você tá recebendo as notificações, pra você tá recebendo o meu conteúdo. Todas as dicas que eu posso tá passando aqui pra ajudar vocês a melhorarem o trabalho de vocês, eu vou tá passando, tá bom? Então, compartilha, deixa o seu joinha, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!